Grande ato, olha o São Paulo, vai pro campo, tá aqui cruzamento Paulo na grande era, subiu de cabeça, o toque do Rodrigo Caio GOOOOOOOL 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 Paulo Rodrigo, faz um susto de cabeça A defesa do Pará, ficou parada, ficou esperando o que? Rodrigo Caio subiu, junto com ele, subiu também o topo da feira Rodrigo Caio foi, subiu de cabeça Agora bateu no Bruno Recife E aí o ato deu um gol pro São Paulo Será que ele vai dar pro Rodrigo Caio ou vai dar pro Bruno Recife? Aos 16h30, Thiago E é pra bater pro São Paulo então, o Pato vai tomar posição pra cobrança aos 30 minutos e 45 segundos no segundo tempo É um bom momento pro São Paulo ampliar a sua vantagem contra o Bragantino No estádio Santa Cruz, na cidade de Guilherme Preto O árbitro Thiago Duarte fechou, estava certo então Segundo os companheiros de imprensa aqui O vizinho pronto é pro São Paulo Atenção torcedor, autorizado, correu o pato, bateu É do São Paulo É do São Paulo Bateu no finto que o Renan foi Mas ele bateu forte Arranho de altura, bola difícil pro goleiro pegar Renunte, fica todo, não chega na bola e arrede Podem ser, podem agora, tem a rede balançante Por isso eu atirmo, torcedor de futebol no Brasil Quem treina, acerta, quem joga, marca, quem transmite, fique, quem vive, torce É o seguinte, o que eu faço, o futebol acende de todos os filhos Abraça, abraça, abraça o Pato, torcedor do São Paulo São 31, gravamos o segundo tempo, o São Paulo faz o segundo gol A alegria do Dr. Jamal, a alegria do Dr. Paulo Siup São Paulinos Roxo, que curte o futebol da capital AM 930, o São Paulo tá bonito na frente do marcador, Thiago Atenção torcedor, a mafia aí Tempo, e pra cá 32, 20 segundos, 38, 20 do tempo, Rinal Confere agora o placar Olha o Bragantino, é Giandro, vai pra boca do gol, pintou com o perigo Bateu o Bragantino, o Luizinho GOOOOOOOL 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 BRAGANTINO Luizinho, camisa dobro do 9, jogada do diante, trocou na doença Inmigo, São Paulo acompanhou o jogador, foi embora, ganhou a linha de fundo Deveu pra trás, bola de fundo, ele bateu forte, sem linha de defesa do Rogério Ceni Luizinho, aos 38, 30, só pra tudo, tanto que não, o Brancinho Diminui a vantagem, que era do São Paulo Doi, prato, santa, junho de Ribeirão Pato Piago